Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês. E hoje, gente, eu vou gravar a casa que eu fiz de Divertidamente. Olha, Divertidamente não, está aqui, tem os personagens do 1 e do 2. Ó, amarelo da alegria, verde da nojinho, azul da tristeza, vermelho do raiva, roxo do medo, laranja da ansiedade, ciano da inveja, né, rosa do vergonha e o roxo um pouquinho mais diferente do tédio. Aqui, ó, gente, vindo pra casa, né, ó, ai meu Deus, aqui foi, aqui, ó, gente, eu coloquei as plaquinhas também, tá, com as cores, ó, com as cores. Aqui, ó, o da alegria é o único que está diferente, tá, gente? Ó, aqui, ó, entrando com a porta amarela, gente, eu tentei colocar o máximo de coisa amarela possível. Oi, fechando. Aqui, ó, coloquei a parede e o chão de carpete amarelo. Temos a cama grande amarela, com duas chucas, ó, amarelas também, com uma distância de livro e quatro velas amarelas. Aqui um, um, um cerquinho amarelo também, de ouro, né, né, tal. E aqui esses dois negócios amarelos. E aqui aí o livro. Gente, não liga porque o teto é do raiva. Por quê? Porque em cima é o raiva, né? Eu vou colocar de um jeito que dá pra vocês verem, ó, 360. Foi. Aqui, ó. Ui, foi. Aqui, ó, o da nojinho. Ui, peraí, consegui. Temos o carpete e parede amarela, né? Gente, aqui, ó, coloquei isso daqui porque... Ai, eu não sei se eu mostrei pra vocês, eu não lembro. Cadê? Ui, o da... Ui, o da alegria. Tem isso daqui, ó, de luz, entendeu? Então, coloquei... Peraí. Coloquei... Esse... Aquele dali, ó. Temos uma estante com valas amarelas. As luzes verdes. Aqui, a chucar verde. E a cama grande verde. E aqui umas... Ei, peraí. Aqui, ó. E aqui um espelho que não é verde porque não tem como, né? E ali uma... Qual o nome? Uma estantezinha verde também. Com os livros verdes. Aqui, ó. Indo pro da... Pro da tristeza, que é tudo azul também. Temos... Uma estante de livros com velas azuis. Alguns joguinhos, né? Azuis. Com livros e livros e livros. Alguns azuis. Aqui, temos uma... Mais uma estantezinha, né? Bem pequena. A vela. Gente, eu tinha visto a vela? Parecia que ela tava apagada. Tá bom. Aqui, ó. Gente, eu acho que tá vazio porque ela já leu tudo, tá, gente? Ela já leu tudo. Aqui, chucar... Duas chucaras azuis. Com algumas comidinhas e chocolate quente. Com uma cama grande. Que é o biscoitinho, gente. Com prato azul. E chocolate quente com caneca azul. Aqui, ó. O joguinho. Que é... Azul também, né? Só que eu acho que são azuis, mas tudo bem. Aqui, vindo pro... Pro de cima. Que é pro do raiva. Temos a... Ui? Falei. A porta vermelha. Temos... As luzes vermelhas. Ó. São velhas também. Temos chucars. Com um bonequinho. Com roupinha vermelha. E ali do lado temos uma... Negócio. Aqui temos um barril. Com velas vermelhas. Com fogo, né? Aquele que acendeu. Aqui temos... Hum... Gente, eu esqueci o nome disso. Tá bom. Eu esqueci, gente. O nome. E... E... Ai, meu Deus. Peraí. Agora que eu... Foi. Não adiantou nada. Agora ele vai ter que subir um pouquinho, né? Indo pro... Do medo. Aqui, ó. Que a porta é roxa. Com o medo. Aqui, abrindo, temos... Um abajur. Que é... Não é roxo. Com um lustre. Que também não é roxo. Duas chucars. E, gente. Isso daqui que eu não sei porque eu coloquei. Só pra não ficar muito vazio. Mas até que combinou. Porque o de cima é o do vergonha. Então, é rosa. Então, meio que combinou, né, gente? Combinou. E aqui, dois ursinhos. Que no filme ele não tem dois. Mas ele tem um ursinho no filme. Pra dar a dormir. As duas chucars roxas. Ó. Bem simples. Gente, eu acho que o dele é o mais simples que tem. Olha aqui. Indo pra... Não. Indo pra do ansied... Não. Pra... É. Indo pra do ansiedade. Temos... Ui. Cai. Temos... Tudo laranja. Porta laranja aqui, ó. Ansiedade. Temos vários quadros. Que ela pinta pra perder a ansiedade, né? Não pra perder, mas pra ficar menos ansiosa. Aqui, uma laranja grande. Com luzes. Laranja. Temos uma poltrona pra ela sentar quando ela tá muito ansiosa. Aqui, ó. Ela pode sentar. E uma florcinha ali pra ela sentar quando tá ansiosa também. Aqui, ó. Bem bonito, gente. Enche de quatro. Tá. Indo... Indo... Ali vocês ainda não vão, gente. Bota. Indo pra... Do tédio, que é roxo, igual o do medo, temos... A TV, né? Pra ele assistir quando tá entediado. O sofá pra deitar, né? Quando tá... Não quiser... Não. Não pra quando tá entediado. Pra quando não quiser ir pra cama. Ó. Cama roxa, também grande. E dois apajures. Ó. Bem simples também. Acho que o do medo e do tédio foram os mais simples. Ui. Ai, quase. Indo pro do vergonha. Que é rosa, ó, gente. Até a porta é rosa. Olha que lindo. Temos... Um aquecedor. Ó. Aquecedor. Com livros que ele pegou emprestado a tristeza. Com quatro velas também, né? Quatro velas... Rosa. Com... Duas sugars. Uma cama rosa grande. Com cobertura, né? É, rosa. Cama rosa grande. E com uma caneca, que não é rosa. Com chocolate quente. Ó. Que é com... Marshmallows. É que, gente, eu quis colocar porque eu achei muito bonito o rosa também. Adorei, gente. Achei lindo. Ó. Tá caindo de negócio verde, mas tudo bem. E... Põe. Tá. Não deu certo. Mas, indo pra dar inveja, ó. Com a porta da tristeza, gente. Ó. Com a porta da tristeza. Os ursinhos do medo. Ó. O barril do... Do raiva. E o vasinho de flor da ansiedade. Com as luminárias da ansiedade também. As flores do vergonha. Ó. Que ela pegou também. E a estante da nudinho. Gente. Olha. Ah, e a poltrona da ansiedade também. Aqui, ó. Dá pra ela sentar e tudo mais. Ó. Ui. Aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Um ensainho. Ó. Gente. Olha que bonito. Gente. Eu achei muito bonito. Ó. Aí é divertidamente, tá, gente? Só que aí eu escrevi ensai. Porque eu não ia caber divertidamente. Aí, ó. Mas, então, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E tchau, gente. Gente. Essa foi uma das minhas casas favoritas. Espero que vocês gostem. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.